Já vou ver uma picanhazinha, é claro, que irei ver picanha de arroz. Arrozinho branco, que nem o do Brasa. Olha que diferente, todos os feijões. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Não tô tranquilo, eu sou o Rodrigo Veronese, baby, é mais um vlog, tá legal. Tá aqui minha mulherzinha comigo. A Licinha está na escola, a Adila Veronese no YouTube. Então, se você ainda não segue o canal dela, dia 5 de outubro começa o outro canal da minha esposa. Vai bombar. Rapaziada, é o seguinte, antes de começar a mostrar tudo pra vocês, pausa o vídeo e clica no primeiro link da descrição. Rodrigão, o que você tá falando? Gente, você não abriu uma conta na Nômede ainda? Por que eu tô falando pra você pausar o vídeo? Porque você abre em questão de segundos, rapaziada. Você consegue abrir a conta da Nômede apenas com seus dados do Brasil. E é de graça, não paga anuidade, não paga taxa de manutenção. E, cara, é um cartão de débito internacional que aceita em mais de 180 países. E você pode usar não só nos Estados Unidos, mas como na Europa e em outros países também, rapaziada. Pra fazer uma remessa é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo tá perguntando, Rodrigão, como é que eu faço uma remessa? Cara, você faz um Pix e compra o dólar e ele converte pra um Gueda Local em mais de 180 países. Que é a coisa mais fácil que essa? É o melhor câmbio do mercado, muito mais barato do que casa de câmbio. Às vezes você pega aí, vai até a casa de câmbio, gasta uma fortuna e a Nômede tem o melhor câmbio do mercado. Sempre teve, rapaziada. Às vezes você gasta com cartão de crédito internacional aí de outros bancos e paga uma fortuna. E com a Nômede não tem isso. Porque é um cartão de débito internacional, rapaziada. Você pode comprar não só no Walmart aqui, mas pode comprar online, né? Vai se buy, pode fazer o que você quiser, posto de gasolina. Então não tem aquela burocracia, porra, e onde que o cartão da Nômede passa? Rapaziada, ó, ali é o bom ônibus da escola. Aqui você bastece sozinho, né? E com a Nômede, ó, tá vendo isso aqui? É pra aproximação. A Nômede é muito fácil, rapaziada. Não precisa ir lá na cabine se você quiser. Como da Nômede, aproximação, você pega o cartão da Nômede, encosta aqui e pronto. A imagem acontece. Passa tranquilamente em qualquer lugar. Eu tenho um cartão virtual, um cartão digital, que nem o meu, né? Que eu não ando com dinheiro, uma espécie de jeito nenhum, porque eu perco dinheiro. Então eu ando só com aproximação, porque aqui nos Estados Unidos tudo é aproximação. E também tem um cartão físico que chega na porta da sua casa. Então você pode escolher. Eu tenho os dois, mas eu ando só com o meu virtual no celular aqui, que fica muito mais fácil de fazer minhas compras, tanto online. Gente, você pode ganhar até 20 dólares usando o meu código RODRIGÃO. RODRIGÃO. Olha o jeito que aparece na tela aí, ó. RODRIGÃO, sem acento, sem nada. Porque você colocando o meu código RODRIGÃO, você pode ganhar até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio. Mas lembre-se, você tem apenas 15 dias pra fazer a sua primeira remessa. Não esquece, coloca RODRIGÃO. Abaixa o aplicativo, tá disponível pra Android, iOS. Só clicar no link e escrever código RODRIGÃO quando você for abaixar o aplicativo. E pronto, acabou. Você já está dentro, já é um cliente NOMED. Vem ser pneu de NOMED. Amor, será que a gente achou alguma coisa aqui no Clear-se? Não, olha. O que é isso aqui? Tá cheio de coisa. O que é isso? Ah, é um elástico. Nossa, que elástico caro. 7 dólares. Não, mas ele é caro. Isso aqui tá 5, ó. Isso aqui pra homem tá 4. Isso é louco, caro, mano. Não, amor, mas essas coisas... Vai ficar sofrendo? Elas são caras. Vai ficar sofrendo? Olha, gente, isso aqui é a parte do Clear-se. O que é isso? O que é isso? Esse Batman. Olha que Batman legal. Deixa eu ver. 10 dólares. Isso aqui é caro. Ah, isso daí é caro, pensa. 10? 10 dólares. Gente, aqui é a parte de liquidação. Às vezes compensa, às vezes não compensa. Olha as bolinhas de bilhar. Olha aqui. Ah, amor, que da hora. 20 dólares. Mas isso aqui é original mesmo. Não é nada de brinquedo, não. Olha o robôzinho. 20 contas as bolinhas com o triângulo, ó. Sim. Nossa. Mas isso aqui tá caro, boia, tá caro. Mãe, isso aqui é o quê? Water... Water... Sei lá. Isso aqui... Sei lá o que é isso. Tem uns negócios aqui também, ó. 24 dólares, nem sei pra que serve, mano. Tá caro também, 19. Não, mas isso aqui é daquele filme. É. Dizem que tem umas coisas boas aqui, né? A maioria não tem coisa boa, não. Ah, isso aqui também é carinho, ó. A Alice gosta. Quanto tá? 4 dólares. Então, às vezes tem que escanear, porque escaneando dá mais barato ainda. Mais barato ainda. Uhum. Olha que livrinho. A Alice ama isso aqui. 4 dólares. Deixa eu ver. Ela gosta desse negócio de glitter, né? Ela ama. 3 dólares isso aqui. 3 dólares o caralho. Pega pra mim, por favor, mãe. Olha aqui, ó, abajur. Que legal. Ah, que legal. De luz, olha aqui, ó. Bonitinho. 3 dólares. Tem umas coisinhas de vez em quando aqui, mais ou menos, né? Sim. Vamos pegar o carrinho lá, isso. Vamos por lá, mano. Isso, vamos. 111 dólares esse aqui. Cara, é impressionante que, como antigamente, era muito melhor esse clear-se, né? Era muito mais barato, né? Cara, rapaziada, eu não canso de falar pra vocês que a pandemia fez um desastre nas coisas dos Estados Unidos, sabe? Sei lá, tudo mudou. É, o ano que é o menos bom era pra ficar com... O custo de vida era bom pra caramba aqui, cara. Não só aqui na Flórida, mas em tudo que tem outro lugar, né? Era tão bom, cara. Nossa, a pandemia fez um arraso, rapaziada. Só quem mora aqui sentiu as consequências, mano. É pouca diferença não, viu, rapaziada? É bastante diferente. Olha aqui isso aqui, que legal. De campamento, ó. 39 dólares e essa marca aqui é muito boa. Muito boa o Trail, tá vendo? E ele tem duas bocas o fogão, tá vendo? Portátil. A portátil, a gás. Aqueles gás pequenininhos. Olha só, ainda tem capa ainda, amor. Ele fecha assim, ó. Nossa, ótimo. Que legal, cara. Tá bom o preço, né? É, por ser dessa marca, ele tá bom, né? Tá bom, é. A gente acha, como é que fala no Amazon, por 20 dólares aí ou de outra marca. Mas essa marca é melhor, mais douradora. Não fiquem ferrujando essas coisas, porque tem gradinha, tá vendo? É. Pra quem gosta de acampar ou pra, sei lá, fazer um barco, alguma coisa. Eu compro um desse daí, faz um arrozinho na hora ali, outro faz um feijãozinho, um ovo, né? Que legal, eu gostei. Também gostei. Esse aqui, amor, é o gás do fogãozinho, ó. Não só pro fogãozinho, mas pra maçarico, tudo, ó. Vem 2 por 9 dólares. Eu nunca vi desse tamanho. 9 dólares. Tem? Não, tem, claro que tem. Não. 2 por 9 dólares. E dá pra caramba, assim, isso aqui dá pra, nossa, usar bastante. Sim. Bom, viemos pra ver carne, viemos pra ver um monte de coisa, rapaziada. Esse horário é muito bom de vim aqui, né? Então... Tá vazio, né? Amor, olha aqui. Salsichinha voltou, tá 1,12, ó, meio quilo de salsicha. É, alemã, boa essa salsicha aqui, ó. Amor, ela não era 1 dólar? É, mas ela ficou mais cara e depois voltou pra 1,12. Ainda tá bom, ainda não tá ruim, não. Tá bom. É, vamos levar uma? Vamos. Não é que nem a Sadia, né? Não é que nem as outras marcas, mas tudo bem. É, com carinho, um pouquinho de Maria Braga. Aí fica top. Vamos lá ver se a gente achou uma picanhazinha. Porque aqui tem picanha, rapaziada. Aqui não é, tem essa não. Eu digo, eu mostro pra vocês, né? Mostra na realidade, sem esconder nada. Tá. Boa, hein? Boa demais. Já vou ver uma picanhazinha, é claro. Que irei ver picanha. 15 dólares a peça da picanha. Isso que é Angus, rapaziada, ó. Picanha boa. Maturada. Tem aqui de 15 dólares também. Também é barato, 15 dólares, amor? 15 dólares. A gente achou por 12, né? Tem umas peças gigantes aqui também, olha isso. 15,00. 17. Olha que bonita, capona de gordura. E é picanha, rapaziada. Brazuca mesmo, olha lá. Picanha. 20, 10 dólares aí. Ah, 20, 90, 20. Olha, 12,67, ó. 12 dólares, ó. Aham. Ainda diz que carne é cara nos Estados Unidos ainda, né, rapaziada? Olha, eu vou levar essa peça de picanha também. Vamos. 12,00, preço de fast food. Mete aí uma picanha aí pra nada assar, bichinha, maturada, cabalhazinha. Segue nós, que você vai ver só coisa boa aqui. Ninguém sabe que no Walmart tem picanha, mas agora tem picanha no Walmart. E eu mostro sempre pra vocês, por isso é bom você dar um likezão e curtir a gente aí. Olha o tamanho desse pernil. Nossa, tamanho. Tá bonito fazer um pururuca, hein? Tá bonito. Ó, olha isso. Quanto? Tá 14 dólares. Mas não precisa comprar tudo isso também, né? Eu vou comprar esse de 10 aqui, ó. Tem um de 10 dólares. Tá bonito também, com capono de gordura. Olha o tamanho. A gente come tudo, né? Olha aí. 10 e 19. Vou até fazer por Reels também. Amor. Tem costelinha do T-BEC também, ó. Ah, gente. Essa costelinha é uma delícia. Dá pra fazer o barbecue, né? Dá. Ela tá 10 dólares. 10,45. Mas olha, essa aqui é da boa. É melhor que essa daqui ainda. Que tá 16, que tá 14, ó. Eu sei que o tamanho é diferente, mas ó. É. Essa daqui ali é premium. Ó. Essa aqui também é premium. Qual que é a diferença, será? Essa aqui é uma maior que é uma menor, o preço? Eu acho que é uma... Novinha, né? É. Do porco menor, porco maior. Sim. Uma coisa que subiu bastante é o frango, né, amor? É. A gente ama levar desse pacotão. Nossa, isso aqui era tão barato, né? Isso aqui é sobrecoxa, ó. Tá vendo? Ah, ela não tem osso. Acredita, amor? É. O Rodrigo faz ensopado, velho. Eu faço ensopado, ó. Tudo isso aqui de... É... Sobrecoxa desossada por R$11,76. Era muito mais barato, rapaziada. Era muito mais barato. A coxa, principalmente, peito de frango, assim, ó. Era bem barato. Agora você pega aqui, tipo, que nem esse aqui, ó. Tudo isso aqui de peito de frango, você paga R$14,67, mano. Isso aqui também era muito barato, a coxa, ó. Coxa de frango aqui. Era uns dois, três e pouco. Essa aqui não tem hormônio também, né, amor? R$7,14. Essa marca é boa. Esse daqui, deixa eu ver. Mas sobrecoxa também. R$4,94. E tá barato. Olha lá. R$4,94. Tá bem barato. E essa coxa aqui é boa também. Só uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês, rapaziada. Que aqui tá R$8,64. A libra. No mercado brasileiro é R$7,99. É mais barato no mercado brasileiro do que no Walmart. Só que isso aqui é angus e é maturado, né? Olha aí. Diferença. Uma coisa que aumentou bastante. Olha o que que fizeram aqui, amor. R$7,97. E R$750,00. Aumentou bem, né? Aumentou bastante. É, só aumentou demais. Olha o que fizeram aqui, diferente, ó. Fizeram já com a... É... Igual de Juguem? Eu acho que é de Natal. Ah, é, né? É. A menorzinha tá R$4,12. Que absurdo. Era R$2,97, cara. R$3,71,00. Opa, azeitinho aqui, ó. Por R$3,00. Olha, amor. Esse aqui tá bem bonito também. R$7,00, hein? Parece que é de um bom. O de R$5,00 já acabou. Esse Bertolini também eu gosto dele. Esse azeite aqui. Esse da Califórnia também é bom, ó. Esse aqui também é bom. O que a gente gostava do Brasil era aquele de latinha. É, de latinha. Ah, o do galo, né? Esse é bom. Tem no brasileiro. No brasileiro tem. Tem, né? Tem, mas como a gente não tá perto do brasileiro, tem esse aqui por R$6,97 também. Olha esse que legal. Acho que tá legal. R$5,68. Tá, acho que R$3,00 é bom mesmo. Esse aqui da Califórnia também é bom. Orgânico. Vidrão. Tá precisando, gente. Eu gosto. Quanto tá? R$3,98, amor. Vai levar um óleo? R$3,98. Um litro e meio de óleo. Bem, aqui não vamos levar não, porque a gente já temos em casa o sprayzinho. Né? Já temos em casa. Farinha de trigo. Glúten free pra nós. Não tem, não tem free. Então, vamos ver. Ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui de... Amêndoa? Amêndoa. Farinha de amêndoa? Farinha de amêndoa. Tá barato, hein? Glúten free, ó. Olha lá. R$1,26. O que mais tem ali virar? Olha que legal de fritar ovo. Isso aqui é muito legal, né? É, eu queria comprar ovo. Fazer o bagulho do ovo, ó. Colocar na frigideira, colocar ele aqui, ó. O ovo aqui já era. Bacana demais. Você comprou um, né, amor? Açúcar aumentou o preço, hein, meu amor? R$3,24. Eu sei que é quase 2kg, mano, mas... R$3,24, velho. Aumentou. Aumentou demais, mano. Meu Deus. Tá louco? Tem o mais barato, não? Tem nada. Esse é o mais barato que tem da marca do Walmart ainda. É, gente. Açúcar aumentou. Tá louco, mano. Esses são esses tipos de adoçante? R$6,98. Nossa. Eu tô bastante caro, hein? Acho que é... Diferentá-se. Eu nunca vi isso daí. Nunca preste atenção, na verdade. Coisa saudável, a gente não presta atenção, né? Olha aí. Uma pancada. Tem uma variedade de açúcar. Né? Tem um creme de leite americano aqui que tá R$1,26. Creme de leite americano. E também tem um... Ó, tem um leite... Olha aqui, ó. Creme de leite da Nestlé, que deles aqui, ó. Americano. Tá R$1,26. Cadê o leite condensado aqui? R$1,86. Gente, eu já usei, viu? Só que o da leite moça aqui tá R$2,27, ó. A lata. E esse daqui é bom também, né? Bom também. R$1,86, ó. Leite condensado americano. Já nem sei mais o do leite moça. O leite moça, a galera compra tudo, ó. É, a leiteira compra, todo mundo compra. Parmalat, velho. Nossa, como é caro, cara. Não, mas eu acho que... R$2,98. Do Brasil? Ah, sei lá. É. Nossa, mas é caro, hein? De onde vem isso aqui, será? Consegue enxergar aí de onde vem? Deixa eu ver. Isso aqui vem lá do México. México? Não sei lá de onde que vem isso aí. Nem sei, mas aí vem. Aí, rapazinho. Acho que o Parmalat também. Mas é lógico que tem os leites lá, que é mais barato, né? Não. Muito mais barato que esse. Aqui a gente compra um galãozão, então é isso que ele é mais natural também. Porque esses de caixinha não param muito tempo pra brincer. Tem os miojinhos também, né? Tem. O de frango é gostoso, R$0,36, ó. É. Da Nissin também, ó. Tem esse daqui também, ó. O Hot Pocket. É gostoso aqui de spice, ó. Que tem pimenta aqui. R$0,52. Pimenta eu nunca experimentei. É bonzinho. R$0,52. Esse que você não gosta de shrimp, né? Que é o de camarão. É, de shrimp eu não gosto. O gosto não é muito legal, né? Mas o de carne. Mano, mas a gente tem uma variedade que esse aqui é gostoso, ó. De carne com pimenta. Tudo aqui tem spice. Meu Deus. Tem gente que não gosta de spice, vocês colocam spice em tudo. Olha lá. Hot também. Hot in spice, tá vendo? Gente. Gente, nós não estamos no México. Nós estamos nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, os americanos amam a pimenta também. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu trabalhava no daycare, eu trabalhei no daycare, gente. E eu já levei isso aqui de marmita. Yaksoba. Yaksoba. Por isso você enjoou, né? Eu enjoei. Por quê? Porque a gente não tinha condição de comprar comida. A gente tava sem grana, tava quebrado. E olha o preço. R$0,97. Hoje tá R$0,97. Na época tava mais barato. Um banho é mais barato. Pois eu comprava um set desse, assim, pra ficar em casa. E eu levava pra almoçar isso daqui, gente. Isso. Eu amava. Mas eu enjoei porque... E aí não tinha condição, rapaziada. A verdade é essa, mano. Nós morávamos em Massachusetts na época. Nossa, uns 10 anos atrás disso. Graças a Deus, hoje na nossa vida é completamente diferente. Não fala nossa idade, não, amor. Em Rivier? Não, amor, em Rivier. Não, você fala nossa 10 anos atrás. Não fala nossa idade, não. Tá ligado, né? Ai, meu Deus. Aí você também tá ficando com cabelo branco, filha. Aí você tá de luzes. É, mas eu tenho o cabelo branco. Dá as ideias. Dá as ideias. Então fica no velho, rapaziada. A idade chega mesmo. Ali só cresce, né? E fica velho. É verdade. Rapaziada, latinho de milho também, ó. Ervila e milho. Esse aqui tá R$0,64. E essa aqui tá R$0,64 também, ó. Só que a lata é maior, mano. Ela tem quase meio quilo de lata, ó. Não é igual latinha do Brasil, ó. É latão. Entendeu? Entendestes rapazes? Isso daqui também, ó. Ô, amor, eu falo rapaz, né? Agora lembrei, falei rapaz. Aí teve uma mulher que comentou assim nos comentários. Pare de falar rapaz que eu inscrevo no seu canal. Aí eu falei pra ela assim, ó. Foi bom a sua presença aqui. Vai com Deus, vai com Deus. Rapazes é a minha língua mesmo, linguajar mesmo. Rapazes pra todo mundo. Aqui também, eu encontro os outros aqui. Eu falo rapazes. Encontro os outros mesmo. O Rodrigo fala comigo, gente. Ele fala assim, nossa, rapaz. Isso não sabe o que aconteceu. Mas é o jeito dele, sabe? De falar. É da quebrada, Zona Norte, né, filho? Então, fazer o quê? Não tem como voltar. E eu também me sinto à vontade, falando do jeito que eu quiser. É, volta a gente. Não fica com ninguém, não fica com o negócio aí. Por quê? Por quê? Na porta. É. Vai, vai, vai pra lá, vai. Ah, é, a gente, a gente... É, quer ficar fi aqui no canal, não gosta também. Foi bom. Deus abençoe, vai com Deus. Aqui é assim, rapazes. Aqui não fica passando a mão em cabeça de ninguém, não. Fica mostrando algo que a gente não é pra vocês. Amor, vou mostrar, tuna. Tuna? Tuna matata? Tuna matata. Tá cara, tuna em quem, bicho? Quer mostrar tuna mais, não. Ou uma coisa que você comia também era... Era um dólar, menos de um dólar. Não, era cinquenta centavos. Olha aqui, ó. Olha, amor, tem umas sardinhas aqui, sardinha gostosa, ó. Aham. Noventa e quatro centavos. Essa da Walmart também é boa. Olha só. Na água, eu prefiro no óleo. Olha, que é defumada. Não, no Brasil eu comi isso e comi hoje. É gostoso? É mais delícia, né? Ah, no óleo aqui, ó. No óleo é mais gostoso. Meu pai que gosta dessa sardinha aqui. Qual que é o nome dessa sardinha que tinha no Brasil? É da marca lá? Coqueiro? Sim. Coqueiro, coqueiro. Olha isso aqui, já viu isso? Dois e trinta e seis. Não é bom, olha aí, Nuno. Olha, já vem o arroz e a tuna em cima, você misturou. Manhã deve ser ruim, amor. Claro que não. Levar pro canal mastiga. Não, pro canal mastiga. Que começa em janeiro. Tem iac, tuna bom. É, legal. Olha que legal, Mediterrânea. Tuna bom. Bom demais. E esse é de Chile. É, muito legal. Olha aqui, tem a tuna. Você viu isso aqui de cenoura? Olha aqui. Amor. Tuna com cenoura. Por que que você não mostra a tuna manicana? Yellow tuna, yellow tuna. Rodrigo é do Sano Július, mas gente, olha aqui. Deixa eu ver. Dez e cinquenta e oito essa tuna. Deve ter ouro aí dentro. Esse atum aqui, rapaziada, ó. Meu Deus, será que é de um arde específico? Sei lá, seis dólares. Rapaz. Tem muita variedade de atum. Tem mesmo. Olha essa daqui, amor, também. É super boa, ó. Pink Salma, né? Um e quarenta e dois. Um e quarenta e dois. Isso aqui serve pra uns lanchinhos de vez em quando. É. Mas a latinha ainda se encontra. Ah, eu quero que ela é cheiro. Ah, chegou agora o leite moça. Então vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Rapaze. Ó. Fala rapaze não, senão o povo não se inscreve no teu canal, não. Ai, gente, ajuda lá. Gente, mil inscritos. Ela quer atingir o primeiro inscrito dela, rapaze. É, vai ser uma alegria muito grande. Vamos lá. Você vai atingir, meu amor. Você vai atingir um milhão logo, logo. Mas vai passar o digão. Perfeito. Ó. Menos de um dólar. Uma libra de arroz. Arrozinho branco. Que nem o do Brasa. Olha, olha que diferente. Todos os feijões juntos. Olha isso. Ó, quinze tipos de feijão. Quinze tipos de feijão. Fazer sopa, né? Uau. Fazer isso aqui pra você, amor. Pra você ficar contaminado. Nossa, pra cagar, né? Meu Deus do céu. Olha aqui. Esse feijão tem uma cor esquisita, né? Tem. E ele é comprido. Por isso que a gente gosta de comprar o feijão do Brasileiro. Feijão do Brasileiro. Mas esse aqui é que nem o nosso, mais ou menos, ó. É. 4 libras, 4,98. A cabeça é que ele é bem duro. Ah, é. 2,74. Ele ficou uma hora e meia na minha canela. O outro fica só 3,98. 2,74 esse. Bom, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês deram pra ter uma noção quanto tá a picanha, quanto tá as outras coisas. Olha o creme de leite aqui. Aí, ó. Nestlé. 2,18. E a leiteira 2,53 aqui. Aquela leiteira lá tá mais barata. Ué. Ah, mas é porque ela era desse tamanho. Ah, tudo a mesma coisa, rapaze. Ah, lembrando que aqui... Lembrando que tem vídeo novo no canal todos os dias. Se inscreve lá. Adela Veronesi aqui embaixo também na descrição. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui. Fui.